Mais um vídeo sobre redação no Enem e dessa vez eu vou te dar muita munição filosófica para utilizar na prova e garantir os seus mil pontos tão sonhados. Vamos comigo? Gente, oi gente, bem-vindos ao Luftballon. Eu sou o Bruno Nepo e você está a bordo do nosso balão de ideias. No vídeo de hoje eu vou te oferecer algumas vias argumentativas filosóficas para você agora incluir na sua redação. E isso dependendo do tema, é claro. No vídeo anterior eu apresentei para vocês quatro métodos de escrever a argumentação. Agora a gente vai falar sobre o conteúdo. Várias maneiras de introduzir teorias filosóficas na redação a fim de garantir pelo menos os 200 pontos da competência número 2. A competência que pede que você relacione dados da realidade, dados históricos ou de pensadores com o tema da redação. A competência por completo vai aparecer aqui de baixo. Eu selecionei aqui alguns temas e algumas teorias filosóficas para que a gente se relacione a esses temas. É claro que aqui eu estou dando um leque de opções porque são vários os palpites para a redação desse ano. O que eu vou te oferecer são munições diversas para que você aplique diretamente no tema que vai cair. Então depende muito de você também selecionar a teoria ou a citação mais adequada ao tema deste ano, ok? Eu fiz algumas anotações e vou começar a mostrar para vocês as ideias que eu tive para te ajudar. Sabe o conhecido mito da caverna ou alegoria da caverna de Platão? Você pode utilizá-lo em várias situações. As que eu pensei foram as seguintes. Você pode utilizar, se o tema da redação pedir que você argumente que a pessoa precisa sair de um certo estado de ignorância, de cegueira conceitual, para um estado de esclarecimento, de visão de algum tema ou de alguma situação social. Você também pode fazer uma ligação entre o mito da caverna e situações de mortes de pessoas que foram mortas injustamente porque representavam uma causa ou porque representavam alguma ideia. Por exemplo, o prisioneiro da caverna foi morto no final da alegoria porque ele tinha levado a sua visão sobre a verdade para aquelas pessoas que não queriam sair da ignorância. Então você pode fazer essa relação com algum outro personagem histórico que também morreu por causa de sua causa, foi julgado e entregue injustamente. Você também pode usar o mito da caverna na seguinte situação. Se você for falar sobre idealização, por exemplo, como o amor é idealizado, como os sentimentos são idealizados, como as relações interpessoais são idealizadas, a ideia de idealização remete a Platão, que tira a nossa noção de realidade do plano material para um plano metafísico, onde as coisas seriam, por exemplo, perfeitas. Se o tema da redação for sobre minorias, sobre a inclusão de pessoas diferentes, sobre a diversidade política, religiosa, você pode usar a teoria da tolerância em Voltaire. Isso se aplica muito quando eu preciso para viver em sociedade e aprender racionalmente a tolerar o outro, não concordar com ele, mas tolerar a sua posição, tolerar a sua visão de mundo. Se surgir no Enem algum tema político, aqui é um mar gigante que você pode nadar de braçada. Eu vou te apresentar alguns meios ou alguns caminhos que você pode se utilizar. Se você quiser falar sobre os três poderes, você pode voltar a Montesquieu, que foi o primeiro filósofo a organizar de uma forma muito mais direta e esclarecida o que seriam a utilização dos poderes legislativo, executivo e judiciário para que se exercesse, então, a justiça e a política de uma forma muito mais esclarecida. Se você for falar sobre o uso da política de maneira horizontal entre as pessoas, a participação delas na política, você pode utilizar do conceito de microfísica do poder em Foucault ou de relações de poder em Foucault. Se você for falar de democracia como o único caminho possível para os dias atuais, para a política atual, você pode utilizar, então, o Habermas, para falar sobre a maneira com que a gente pode usar a razão, não mais de uma maneira instrumental, mas agora de uma maneira esclarecida, que ouça a diferença, que chegue em conclusões que façam bem para todo mundo, se você for criticar algum governo ou alguma estrutura de poder, você pode utilizar a teoria maquiavélica, que visa mostrar para um príncipe como se governa para que ele não perca o poder. Você pode criticar algum tipo de poder ou de governante que seja muito maquiavélico nos termos filosóficos. Ou você pode voltar a Aristóteles e dizer simplesmente que nós somos todos, mesmo que não queiramos, seres políticos, os zoon politikon de Aristóteles. Dentro do campo do existencialismo ou do pessimismo, você pode encontrar também vários temas que podem ser propostos pela redação. Vamos trabalhar aqui com duas suposições. Se cair, por exemplo, o suicídio, como um problema a ser debatido. Você pode voltar com as bases do existencialismo em Sartre, que vai falar sobre a angústia, sobre a dificuldade que a gente tem de lidar com as escolhas, de se construir. Ou você pode, inclusive, também voltar a Schopenhauer e dizer que nós somos seres que pendemos entre o tédio e o abatimento, porque tudo que a gente quer a gente não consegue, e quando consegue a gente percebe que aquilo não nos faz feliz. Então a vida se torna um grande fardo. Se o tema for feminismo ou algo que seja ligado a ele, você pode voltar dentro do existencialismo também a Simone de Beauvoir para falar sobre a mulher que se faz mulher, a mulher que se constrói a sociedade como um signo. Então todos esses temas que estão ali conversando com o existencialismo podem aparecer também no Enem. E se o assunto estiver ligado, por exemplo, ao consumo, à produção de arte em massa, você pode recorrer a Adorno ou a Horkheimer para falar sobre o conceito de alienação, o conceito de indústria cultural, ou você pode voltar também a Pascal e falar o quanto que o divertimento, a distração a partir do passatempo, do divertimento, tira você de uma realização racional da sua essência mais profunda, quem sabe? E se o tema for ética? Isso até mesmo dentro da política, se você quiser defender algum tipo de visão ética, você pode usar uma das três teorias mais clássicas. Você pode usar a ética da virtude de Aristóteles, você pode usar a ética deontológica de Kant, você pode usar o utilitarismo de Jeremy Bentham e Stuart Mill, você pode usar uma dessas três teorias para defender ah, o bem deve ser feito visando a consequência, ou não, o meio termo, ou eu devo fazer o bem de uma forma universal, que valha como uma lei moral, isso vai depender da teoria que você escolher. Ou você pode também, dentro do tema ético, falar sobre a importância do outro, do reconhecimento do outro, o quanto é que a existência do outro se impõe a você. Coisa que a gente pode, por exemplo, aqui, fazer uma ponte com o tema do rosto em Levinas. E se for algum tema científico? Voltemos aos modernos, que são os pais da ciência. Então podemos falar dos métodos científicos a partir de Francis Bacon, ou da dúvida metódica para se alcançar a verdade a partir de Descartes. Já se o tema for algo voltado para a contemporaneidade, quando o sujeito se sente um sujeito individualista, você pode se basear no conceito de modernidade líquida do Bauma, por exemplo. Falar sobre quantas relações estão se liquefazendo, o quanto o sujeito mais não se encontra na totalidade nos dias de hoje, porque ele se perdeu no caminho. Tudo isso está baseado na ideia de modernidade líquida. E se, por exemplo, o tema for violência? Você pode voltar a Thomas Hobbes e dizer que o ser humano é, por natureza, um ser individualista, egoísta, que só pensa nos seus prazeres, e que está vivendo em sociedade porque ele precisa controlar os seus impulsos naturais. E, naturalmente, nós somos violentos, por isso que a lei é necessária. Então você pode tirar desse argumento o seu desenvolvimento de redação. Aqui eu fiz, então, algumas ideias, dei para você alguns direcionamentos em relação aos possíveis temas da redação. Mas a filosofia é um mar gigante, que você pode encontrar várias fundamentações para qualquer tema que surgir ali na redação. É só você procurar e você vai encontrar. Para isso, eu vou fazer daqui a alguns dias uma live aqui no canal mesmo, respondendo algumas perguntas sobre filosofia e redação. Essas perguntas vão ser feitas lá no meu Instagram. Se você não segue ainda, está aqui embaixo o meu arroba, segue lá. Tem um post te dando a oportunidade de escrever alguma pergunta, de trazer algum questionamento. Ah, se o tema for esse, qual o tipo de argumento eu posso utilizar? Se o tema for daquele jeito, qual a argumentação? Como é que eu organizo a minha argumentação? Eu vou tentar te ajudar a alcançar esses mil pontos que você tanto sonha, ok? Vamos juntos e nos encontramos nas redes sociais e nós temos mais um vídeo aqui na nossa série de vídeos para o Enem. Esse vídeo vai te ensinar a responder as questões do Enem ou até mesmo chutar se preciso for. A gente se encontra na próxima. Até lá! E aí E aí E aí E aí